Pagando os barriguinhos Dindo licença, sabe como é que é? Escuta, o que foi? Sobrei, eu tenho moncega aqui em cima, hein? Moncega? Se largaram uma coisa aqui na cabeça Rebocha, amigo Isso é do sindicato, senhor Não é legal aqui? Você sabe que tem de mulher? Quanta mulher e quatro machos chupando o dedo, né? É, é como se diz, né? Quase que morrer de fome na porta de açougue É, mas é melhor morrer de fome na porta do açougue Do que morrer num forró com a peixeira enfiada no umbigo Que vai sair lá no foreve Bom, eu vou fazer pra vocês Eu falei, eu levo lá, mas o ambiente é perigoso Aqui tem o seguinte, tá vendo? Os caras, tudo de peixeira na cintura Se tentar dançar, é a mesma coisa que suicidar Peixeira não fora sozinho Precisa marcha pra puxar Mas tem Aqui tem A ver se aria tem pra forró e não dançar É, com licença O que que é? Não vai, bicho O que que é, rapaz? Onde vai? Meu grafial acarijó solitário Casada soltina, tá matando cachorra dele Primeira já foi Aqui não consigo não O cabelo dela tá em paz Muito cheirosa a rosa É igual a dona Eu sou um alavo de lápis Bonito perfume da rosa Gosta desse perfume, moço? Olha aqui Ah! Ah! Olha esse calo seco, calo seco, calo seco, calo seco e pé, moço Calo seco e moço Calo seco e moço Tu ouviu a faca do fogaió? Isso é vizeio, rapaz Você viu? Essa barra aqui é pesada Falei pra você O mais otário aqui, o mais frouxo Já matou 15 Eu estou com tanta vontade de dançar que até as canelas estão dançando sozinhas. O que é que não dá, rapaz? Mas eu não o quê? Vem aqui para dançar, é claro, mas aqui não vai dar não. Não vai dar porque, tu já viu, os caras armados e pior não é isso, sabe? Pelo que o único forró que tem na cidade é o forró do Manel. Não tem outro, rapaz. Vem aí! Eu estou arrumando corda para o meu relógio. Papai, o negócio é o seguinte, ele pode ser muito malandro, pode ser muito valente, mas... O que é? Eu vou tentar, eu vou tentar agora. Eu acho que tem muito que vir a fazer isso, rapaz. Cuidado. São Benedito, não se mete nessa, deixa só comigo. Eu vou dar na portada. Aprecione logo a entrada. Gente, se vai caindo, dá um bolo. Você me conhece? Não. Eu que conheço. Mas eu mudei muito, viu? A moça está comigo, rapaz. Digo, digo de passagem. O senhor tem muito bom gosto, né? Muito bonita, ei, sr. Daí! Daí, é o que está perguntando a ela é isso. Aqui eu parava o boi que vai para Jarepaguá que eu estou aqui de tomar um melo no cingão. Caralho! P raio! Pera, pera, pera. O que foi? Que vai, malandro! Tá com frio? Que frio? Sô com medo, tô com medo, tô com medo. Eu vou até a ver, rapaz. Se encarar, que morre. Eu acho que eu estraguei essa cueca. Tá malandro. Como é que é? É só olhar e ninguém vai dançar. Como é que vai? Não, olha aqui. Eu vou fazer uma coisa. Eu tô doido pra dançar. Eu não aguento mais também, não. Aí eu vou dançar. Meu coração tá batendo igual o baião, ó. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Eu vou. Eu também, Zato. Eu vou. Eu tô dançando nas calças aqui. Eu sei que você dança. Zato, acho que tu não devia andar. Não, eu vou. Tu vai? Eu vou ali, ó. Tá sozinha. Ai, querubinho. Quer dar um prazer com essa contra-dança? Ui, não tem ninguém pra bater? Cabra do teu tamanho não precisa de homem pra bater, não. Bato eu mesma. Bato eu mesma. Ninguém vai querer aqui. Eu não me engano. É papaiapa que for, vamos ficar com o meu amigo aqui. Peraí, nós quatro até um só. É, eu sou bom mesmo. Eu vou ficar aqui. Nós quatro até um só, é não é? É claro. Então vai gostar. O que é que eu vou dar um só? Ei, rapaz, pra seu papaiapa. Você é louco ou não? Peraí, a cidade pode ser homem ou não é? Sou homem e quero continuar sendo. Peraí, então você faz como um barão de tararete. O que que ele tem? Ele disse que homem é aquilo que não é. Que não é? Mas a gente finge que é para ver como seria se fosse. Ah, é? Entendeu? Não. Então não é. Não pedi. Agora pedi. Então, o que que a gente faz? Não vai dançar? Não, vamos ficar apreciando. Quer dançar todo mundo? Queremos. Vamos espalhar as patas? Vamos. Aqui? Vamos. Então você espera na esquina que eu vou bolar aqui um prano. Não, não, não. Ninguém vai deixar você. Já saiu algum prano meu? Já. Então hoje eu vou apaiar. Não. Hoje eu vou apaiar. Olha, qualquer coisa, tu vai subir, tá? Nós vamos ficar aqui do lado de fora. Falou? Muito cuidado, hein? Deixa comigo. Deixa comigo. Ora. Eu sou o cantor aí. Eu vim aqui pra substituir o filho Macotó. O filho Nordestino aí. Porra do Sajaninha do Caruaru. Compade, mano, é beijo. Dá uma outra, pai. Ouça. Salomão tá duro, hein? Salomão aí, gente. Salto, senhor. Vem. Vem. Salomão aí, gente. Salomão aí, gente. Quero o povo sadistinho, brincando sem emendar Tem moça que quebra, jura E depois não pode emendar Mas cantador de viola, arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Daimenda, eu vou fazer um engenho Daimenda, de corda de caroá Daimenda, é um trabalho bonito Mulher torcendo o cambito, fazendo a corda coxá Daimenda, os velhos estavam brincando Daimenda, e depois deram pra brincar Daimenda, a tristeza que eu toco Eu não Escuta aqui, rapaz Peraí Caba safado Eu não fui, não Incompetente, deixe a sua minha mulher, rapaz Olha, rapaziada Eu não disse que ia sobrar a mulher Olha lá Daimenda, barra a porta de leite Daimenda, a porta não remedi Daimenda, até um nome e refei Quero o povo sadistinho, brincando sem emendar